E aí, salve, salve! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Bom, rapaziada, pra você que não me conhece, me chama Samuel, mas pode me chamar de Samuel. É isso aí, rapaziada. No título tá escrito mesmo. Bonecos de PNG aí. Pessoal aí que gosta aí de GTA V, rapaziada. Eu que fiz todos esses bonecos aí de PNG aqui no Photoshop, tá, pessoal? Se você aí faz capas aí, ó, esse vídeo aí é pra você, beleza, pessoal? Então aqui vai estar todos os bonecos PNG pra vocês aqui baixar. Eu vou deixar o link na descrição. Rapaziada, o vídeo vai ser muito rápido. Isso aqui é só pro pessoal que quer esses bonecos PNG pra poder colocar nas suas capas. Tá liberado. Pode usar à vontade, tá, pessoal? Então o link vai estar aqui nesse site aqui, Mediafire. Eu que gerei esse link pra vocês. É só você despertar aqui e baixar aqui. Praticamente quase 23 megas aí pra vocês baixar. Beleza, pessoal? Então não tem segredo. É só sair na descrição. Vai estar escrito assim, ó, é... Baixar bonecos. O link embaixo é só clicar e vai redirecionar aqui pra essa página aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então, gente, eu também faço também as tambinei. Fiz aqui pro meu amigo Johnny Mods. Quero mandar um salve para os Johnny Mods. Fiz aqui, fiz na sessão com ele junto, tá, pessoal? Peguei o boneco dele. Se você quer que eu traga um vídeo como fazer as tambinei, assim, desse jeito aqui, rapaziada. É só vocês comentarem aí no vídeo, tá, mano? E eu consigo também colocar o rosto de vocês no lugar do rosto do boneco, tá, pessoal? Eu posso fazer aí, né? Faz um... Faz um precinho legalzinho aí pra vocês, tá, pessoal? E... E eu tô deixando essa imagem aqui pra vocês verem aqui demonstração como que fica aqui no Photoshop, tá? Tirando boneco, fazendo as artes, tudo bonitinho, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui eu fiz aqui rapidão, tá, mas normalmente a gente adiciona as grupos, tá, de fundo, entendeu? Adicionar os fundos atrás, ó, tá vendo, ó? Deu, pessoal? Então, eu só fiz rapidão, tá? O cara que é mais profissional do que eu, ele já começa a colocar mais agrupamento aqui pra quem entende, tá? Eu não sei você ir mexendo no celular como é que é, tá, porque eu não mexo muito. É, mas dá pra você pegar as imagens e editar pelo celular e colocar as fotos aí que você quiser. Pronto, pessoal? Então, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve-se aí, ativa o sininho. E lembrando, pessoal, também, o pessoal tá perguntando por que eu não tô fazendo live, né? Eu dei uma parada, pessoal. Tô morando em apartamento e tá complicado pra mim fazer vídeos, fazer live, entendeu? Mas futuramente aí, vou pegar firme, tá, pessoal? Vê isso pro próximo mês, beleza, pessoal? Então, se você não é inscrito, se inscreve-se aí, porque o YouTube tá bugando. Então, se desinscreve-se e inscreva-se de novo aí no meu canal aí pra tá botando as notificações pra vocês. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo aí. Muito curto, tá, pessoal? Tá todos os... É... Todas essas imagens aqui que tá aqui, tá tudo misturado, tá? São todos esses PNG. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E fui! Valeu!